Agora, João Vicente falou aqui que no início do relacionamento de vocês, da amizade, ele te achava um chato. É, não gostava de mim. Eu queria saber qual era a tua visão de João Vicente nesse início. Eu nem tinha muita visão, porque eu não sei se... Ele existia pra mim. Era, era um pouco isso. Porque ele não... Toma, João Vicente! Ele vai morrer agora, né? Não, é verdade, porque na verdade eu faço muita coisa, eu sou muito prático. Eu sou muito assim, tô aqui, que horas vai terminar aqui, porque eu já tenho que ir pra não sei onde, que depois eu tenho que ir pra não sei onde, então eu já tô muito organizado. Então eu faço muita coisa, eu trabalho, já vou organizando. E no início eu não conhecia o João. O João não era ator, o João era um roteirista do Caldeirão do Hulk. O João gosta de sair pra beber. Eu não tinha esse tempo pra ficar batendo um papo sobre o que pode ser. Eu tinha que fazer, e eu gosto de fazer. E eu faço, eu entrego. E o João ali pensava, às vezes não entregava. Ele ainda tá... Porque o João ali, ele não era ator, por exemplo. E mesmo roteirista, ele era do Caldeirão, mas ele não era um roteirista de comédia. Ele era publicitário e tal. Então eu escrevia cinco esquetes de comédia, ele escrevia uma. Eu falava, meu amigo, vambora, a gente não tem esse tempo. Vamos andando, vamos andando. Então eu nem... Não é que não batia porque eu não gostava do João. É só porque não tinha interesse. Aham. E ele não tinha interesse em mim, devia me achar chato, devia me achar tudo que ele é chato. Tanto é que, por exemplo, pra Nathalie, ele falou pra ela. Não fica com o Fábio. Ele é uma pessoa ruim, ele vai te fazer mal. Ah, porque ele conhecia a Nathalie? Não, Nathalie trabalhava no Postos Fundos. Ela era produtora do Postos Fundos. Mentira! Eu sabia! Mas por que ele falou isso pra Nathalie? Porque ele achava que eu era ruim pra ela, que eu era uma pessoa ruim. Porque eu não era uma pessoa carinhosa com as pessoas. Eu não ficava lambendo e dando atenção. É isso, eu vinha na reunião, fazia, terminava, brigado, pum, vai embora, faz e tal. Mas eu tenho uma coisa assim, que eu compenso na praticidade. Eu vou em todo lugar. Eu assisto a peça de todos os meus amigos. Eu divulgo tudo que todo mundo pede pra eu divulgar. Eu sou da teoria que aos amigos tudo, mesmo. Então, o que vocês me pediram... É só quando realmente, assim, é um programa que não vai dar certo. Eu falo, não vai dar certo esse programa. Mas pro que você me convidar, eu vou fazer. Eu faço, eu gosto, eu acho legal. Porque eu acho que a gente tem que ser uma mão de via dupla, assim mesmo. Tem que te ajudar, né? É, porque... E eu digo até brincando, assim. Porque um dia eu vou estar na merda, eu vou precisar dessa pessoa. Então, eu preciso que as pessoas... Ajudar as pessoas, que as pessoas me ajudem. Eu acho que é assim que funciona a vida. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses. 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes. Começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.